Oi pessoal, aqui é a Selma Nascimento e nós vamos falar agora para vocês sobre as rendas, né, que a gente utiliza na Geri. Então, às vezes você fica em dúvida qual largura da renda comprar, você chega e às vezes encontra até uma promoção e daí fala assim, não, essa renda é mais estreita ou essa é muito larga, não tem problema. Então, eu vim mostrar para vocês que qualquer uma serve, qualquer largura serve. Então, essa aqui, para vocês verem, ela é estreitinha, ela é de 12 centímetros. Ela é bem estreita, mas olha, é uma renda muito bonita, né, ela tem uma textura bem delicada e a elasticidade dela é muito boa. Uma coisa muito importante também é elasticidade, porque às vezes você vai comprar e compra uma renda que não tem elasticidade nenhuma. Daí você faz um sutiã na mesma medida que você está acostumado a fazer no tamanho lá, digamos, no tamanho P. E aquele tamanho P vai virar um PP, porque se ela não tem tanta elasticidade, né, então você faz no seu tamanho normal, tipo no P, digamos, e ela vai virar um PP. Você faz um M e vai virar um P, ou talvez até menos. Aí é bom você estar observando a elasticidade. Eu, todas as rendas que eu vou comprar, eu observo se ela tem elasticidade ou não. Posso até comprar uma com pouca elasticidade, se ela for uma renda muito bonita. Mas aí eu observo na hora de fazer a peça, eu acabo colocando um centímetro a mais. Então, essa aqui é a renda de 12 centímetros, né, ela é uma renda muito bonita. Dá para fazer a caleção? Dá também, tá? Vocês podem fazer a caleção nessa estreitinha, dá uma calcinha bonita, tem gente que até prefere com a renda mais estreita. E agora eu vou mostrar para vocês a mais larguinha. Depois da de 12, eu tenho aqui a de 15. Essa aqui é a de 15, tá? Meia picada ali, né, que eu já trabalhei com ela. Então, essa aqui é a de 15 centímetros, né, é uma renda também boa, ela tem uma textura já mais grossinha do que a outra que eu estava mostrando. Essa aqui é a de 15 centímetros, né, ela também dá para fazer a caleção, olha, ela tem uma elasticidade boa também. E dá para fazer a caleção, dá para você utilizar, dependendo do tamanho da peça, dá para você aproveitar bem, né, a parte que sobra para fazer a calcinha, porque ela tem 15 centímetros, né, é uma renda muito boa. E vou mostrar agora para vocês a mais larguinha, que é a de 18. Essa aqui é uma renda de 18 centímetros, né, é uma renda assim, quanto mais larga vocês comprarem, mais vai dar para aproveitar na parte da calcinha, né, Porque normalmente a gente, né, eu corto o sutiã, e aí eu aproveito a parte, né, que sobra do sutiã para fazer a calcinha ou para colocar o detalhe. Então, quanto mais larga for a renda, né, mais vai sobrar para fazer o detalhe. Essa é a de 18 centímetros, né, ela é uma renda também que tem elasticidade, uma elasticidade boa. Como vocês estão vendo, é uma renda vermelha com detalhes em dourado, é uma renda boa para utilizar para final de ano, né, final de ano usa muito vermelho e usa muito dourado. Uma dica aí para fim de ano, né, essa é a de 18 centímetros. Então, essa aqui é de 20. Todas elas dá para fazer a caleção, até 20 centímetros. Eu acredito que mais de 20 vai dar uma caleção muito larga. Então, eu acredito que até a de 20 vai dar uma caleção boa. São poucas rendas que eu compro que não tem essa elasticidade. Uma renda muito bonita. E o que acontece? Essa é a de 20 centímetros, né? Às vezes dá para você aproveitar duas alturas dela para poder fazer o sutiã. Às vezes dá para você aproveitar ela em duas partes, né? Vou mostrar aqui para vocês quais são duas alturas essas aqui. Tipo o sutiã P, talvez dê para você fazer dois sutiã P na altura porque ela tem 20 centímetros. Talvez até o M. Aí, então, ela é uma renda que pode te render mais. E pode te render mais ainda se você comprar uma renda de 25 centímetros. Essa que eu vou mostrar para vocês agora. Essa aqui é ela. É uma renda bem mais larga. Então, essa tem como você aproveitar ela, as duas alturas dela, para fazer todos os tamanhos do sutiã. Talvez não o GG. Dependendo do seu molde. Uma renda muito bonita, super delicada, né? E como ela é de 25 centímetros, ela é uma renda que não é boa para fazer cabeçom. Mas você consegue aproveitar ela nas duas alturas. Então, é uma renda que vai te render bastante, né? Então, você dá para aproveitar ela em dobro. Uma renda super delicada, super bonita e com elasticidade muito boa. E ela tem, né? Aqui ao meio, essa parte do tule dela está muito bonita, né? A gente pode utilizar ela, como eu disse, e pode pegar ela também com essa parte aqui, né? Do tule, para poder cobrir os bojos. Vai ficar muito bonito. Então, pessoal, isso aí. A dica de hoje foi sobre rendas. Que nós utilizamos para fazer lingerie, para confeccionar a calcinha sutiã. E se a gente utiliza só um lado, a gente dá para trabalhar uma calcinha boa na outra parte que vai sobrar. Então, é uma renda que dá para aproveitar bastante. E ela é uma renda leve, né? Comprada por quilo. Ela não vai sair tão cara. Então, pessoal, é isso. Se você gostou, deixe o seu like. E deixe o seu comentário aí embaixo. Se inscreva aí no nosso canal, para você estar por dentro de todos os vídeos que a gente vai estar colocando. Tchau e até a próxima.